Música Muito bem-vindo a mais um Caixa de Música! Tudo bem com você? Espero que sim! Olha, meu convidado de hoje, ele é do mesmo lugar que eu Nascemos na mesma terra, Maringá, Paraná Um abraço especial para os maringaenses Ele também é bem, bastante jovem, um novo talento E o seu disco vai ficar pronto, vai ser lançado no dia 21 de maio agora Então você fica ligado para conhecer melhor hoje o Gabriel Tavela Que está aqui com a gente Gabriel, seja super bem-vindo aqui no Caixa de Música Um prazer, obrigado! E você também está acompanhado do Fábio Ramos Seja muito bem-vindo também Você está com o microfone aí perto de você? Está com o microfone para... Deixaram o microfone com você aí? Deixaram Isso, use ele então! Desculpa! Obrigada! É, às vezes a gente fica nervoso e esquece o microfone Seja bem-vindo, Fábio! Muito obrigado! Vocês são colegas do NASP? Sim, somos... Nos conhecemos lá E é um prazer estar com o Gabriel Ele me chamou para fazer parte desse projeto Que está sendo abençoado por Deus E para mim é uma grande honra Legal! E você que está assistindo a gente Olha só, hoje tem uma novidade Se você está aí A... Nos assistindo pela televisão E alguém que você conhece Não tem Novo Tempo em Casa Você pode... Mas tem internet? Você pode falar Vai, corre agora no Facebook Que está sendo transmitido por lá Nossa primeira transmissão via Facebook Dá uma olhada Clica lá Se você gosta Se quiser assistir por lá Desligar a televisão Também pode Porque às vezes você está com as duas coisas ligadas, né? Fica com a gente aqui Deixa lá o seu recado E também você pode deixar o seu recado lá no Instagram Arroba Caixa de Música E no Twitter também é a mesma coisa E facebook.com.br Caixa de Música Essa é a nossa página oficial Corre lá e deixa o seu recado Me conta da sua Páscoa também Que eu quero saber Gabriel No dia 21 O seu disco vai ser lançado lá em Maringá? Lá em Maringá Vai ser um programa especial? Vai, vai ser um programa especial Que o IAP está organizando O colégio Então o Fabinho vai para lá também O Jader E a gente vai fazer um... Legal O Jader vai estar por aqui daqui a pouco no programa Vai Diz ele que vai chegar aqui É E ele participou da produção do seu disco também Participou Ele tocou piano também Nas músicas que ele concedeu para colocar no disco também Ele tocou Teve por trás da produção ajudando o Fábio Dando algumas dicas para mim também Que legal Quem que ficou cuidando mais dessa parte da produção? O J.R. 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 Salve J.R. Aliás, o J.R. é o cara que ele revitalizou a nossa nova... Nossa nova... Reestilizou, aliás, essa palavra A nossa vinheta de abertura, né? Que você escuta e ficou tão legal Aqueles violões lá É o J.R. É o J.R. Que é um grande produtor Que legal Nossa, demais Ele é muito bom Muito bom mesmo Eu gostei bastante assim De ter feito o meu disco com ele Por causa da qualidade do estúdio dele Assim, de tudo E não deixa de ser uma troca legal Quando você faz um trabalho também Você tem um produtor bacana Você vai aprender muito com aquilo, né? Com certeza Demais, demais Que legal, Gabriel O Gabriel é compositor também Eu disse que ele é muito jovem Eu posso falar a idade dele Então, 19 anos, né? 19 anos 19 anos Aquela cara de tristeza De quem não tem 19 anos mais Mas E a gente vai conversar um pouquinho Da tua vida Como é que você começou a cantar Da tua experiência Que apesar de ser tão jovem Já tem uma experiência por trás bonita E também compõe, né? Mas a gente vai começar Com a música Onisciência Que é uma música do Esdras Godin Isso Ele canta no vocal livre Ele é lá do Naspe E da primeira vez que eu escutei essa música Eu gostei demais, demais Ah, o Esdras é o ruim, né? O Ruivinho Barbudinha Legal, verdade Lembrei agora Lembrei Legal Mostra pra gente, então Tá bom Pra onde vou correr Se tudo que eu faço É incerto Sem ver um palmo à frente É difícil me sentir Seguro E se eu escolher o mal Pois daqui eu só enxergo o caos Sou falho Sou falho Seguro Cheio de imperfeições Mas o Senhor Enxerga além É perfeito em glória E saber Me dá um rumor Em meio à indecisão Entrega os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem E sei que só o bem Ele fará Descansa Pois só Ele enxerga a ordem deste caos Só Ele vê o começo e o final Vou confiar Vou confiar Deus grande em poder Puro e perfeito em bondade Com Tua destra Tu sustentas E mantém Toda a realidade Como posso duvidar Do meu próprio Criador É sábio Justo Transbordante Imperfeição Só o Senhor Enxerga além Me direciona para o bem Me dá um rumor Em meio à indecisão Entrega os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem Deste caos Só Ele vê o começo e o final Deste caos Como posso duvidar Do meu próprio Criador É sábio Justo Transbordante Imperfeição Só o Senhor Enxerga além E me direciona para o bem Me dá um rumor Em meio à indecisão Entrega os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem Deste caos Só Ele vê o começo e o final Vou confiar Vou confiar Amém Que linda música Linda mesa Estras Que linda música Lindo acompanhamento também Gabriel Você disse que sempre cantou com seus irmãos Você tem mais dois irmãos Tenho mais dois irmãos Um irmão que é um ano mais novo do que eu E uma irmã um ano mais velha E eles cantam ainda até hoje? Minha irmã ela é vlogueira Ela tem um vlog né Então vai quem quiser assistir Carol Tavela Procura no Youtube Que ela até postou um vídeo Há dois dias atrás E é lindo E ela então largou a música Para poder Se dedicar a ser vlogger Sim E meu irmão Ele canta assim Socialmente com a gente Mas nenhum dos dois Quis seguir assim Carreira Eles devem curtir muito você cantando Eles gostam Dizem que sim Então já cresceu Vocês que são Um pertinho do outro Sempre cantando junto na igreja Sempre cantando junto Fazendo trio E quem que era aquela pessoa Que não vai lá cantar essa música Escolhi a mãe Minha mãe Minha mãe sempre incentivou Desde pequenininho Tá cheia de mãe maestra É Espalhada pelo Brasil Isso é muito bom É verdade Muito legal Beijão pra minha mãe E ela gosta de cantar também? Gosta Gosta de cantar Só que depois que a gente Começou a cantar Ela parou de cantar E só começou a escutar Os filhos cantando Aí na igreja Tudo ela só escuta E seu pai é pastor também? Meu pai é pastor Meu pai Hoje dá aula de teologia Dá aula pro curso de teologia Instituto A gente falou várias vezes Aqui do Instituto Adventista Paranaense Que fica lá no norte do Paraná Pertinho de Maringá No município de Ivatuba 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 Dá aquele saudosismo Gabriel Você É Teu gosto por cantar Como é que Quando Quando é que foi que você começou A levar isso mais a sério? Então Quando eu cheguei pela primeira vez No internato Que foi no primeiro ano de ensino médio Lá em Iax Começaram a me chamar Para as programações Cantando no Coral Jovem Cantei Cantei Mas pouco tempo Eu fui do Não foi do Vocal e Arte Entendi Era um conjunto Que tinha lá E eu cantava mais no conjunto Mas programação Dia da Mulher Essas coisas assim Eu cantava mais socialmente Assim E comecei a gostar Ter gosto pela coisa E daí Depois que Eu saí do Iax Em 2012 Que meu pai foi transferido Para Brasília Meu pai era pastor Lá em Porto Alegre Daí foi transferido Para Brasília E quando eu cheguei lá O pessoal do colégio Começou a gostar De me ver cantando E tal E eu comecei a me animar Sabe Por cantar No colégio lá em Brasília? Sim Seate Que é o colégio de Itaguatinga Lá de Adventista E daí comecei a Meio que me ligar Assim Pô O pessoal gosta de eu cantando Eu acho que eu posso cantar dele É Eu acho que eu posso cantar Legal E você chegou a estudar música? Alguma coisa? Na época Não Na verdade Eu nunca estudei música Assim Eu fiz Um mês de aula de violão Quando eu estava Na sétima série Se eu não me engano Que eu estava querendo aprender muito E daí Aula de canto Não fiz também Fui aprendendo Que legal Vamos Canta a próxima canção Que é sua E do Abner Isso O Abner Um abração para o Abner O Abner é Um amigão para mim Vocês fizeram juntas A música letra? Fizemos juntos É Cheguei para o Abner Um dia Era sábado de tarde Abner Não estou bem Falei para ele Aí ele O que foi? Vamos fazer uma música então É ele que estava aqui com você? Quando você veio no código aberto Ele veio tocar Não Não Tá É que eu lembro de te ver na igreja Cantando lá na nossa classe jovem Você contou um testemunho Você estava com algum amigo Era o Fábio? Era o Fabinho Era você Entendi Era o Fabinho Então esse é outro amigo Esse é outro amigo Que aí fizeram uma música Fizemos Ele falou bem assim Cara, me diz o que você está sentindo Aí eu fui começando a falar para ele Ele foi escrevendo Eu estava com um peso muito grande Ele foi escrevendo A gente foi fazendo uma melodia E saiu a música Gente, coisa boa nessa vida É ter um amigo para desabafar É verdade Demais, demais, demais A gente está vivendo aí Eu Estava se falando muito sobre isso Nesses últimos dias Da angústia que o adolescente sente Tem um seriado novo que saiu Eu não assisti ainda Mas que fala sobre Até questões bem complexas Como o suicídio Que é muito comum As pessoas não falam muito Nessa fase da adolescência E coisa boa A gente ter bons amigos Para poder desabafar Já desde a infância A adolescência E crescer com eles Levar eles para a vida Que legal que o Abner Além de ter o ouvido Ainda faz música contínua É, é um irmão para mim Um irmão Legal demais Vamos ouvir então essa música Eu não sei Como descrever O que sinto E o peso Que está Sobre mim Todos os meus planos E promessas Já ditas Frustradas E que foram Levadas A ti Eu não sei O que faço Para alcançar A minha paz Senhor Tira este fardo Que peça Os meus ombros Que me impede De seguir Te imploro Senhor Vem hoje Me aliviar Porque sou fraco E não consigo Suportar Lance os meus erros Nas profundezas Do mar Pra que eu veja Aqui comigo Sem prestas Eu sei Eu sei Que sou seco E egoísta Ingrato Insensato O bastante Pra não observar O cuidado Do carinho O amor Que tens comigo Mas me ajude Mas me ajude A enxergar Te imploro Senhor Vem hoje Me aliviar Me aliviar Porque sou fraco E não consigo Suportar Lance os meus erros Lance os meus erros Nas profundezas Do mar Pra que eu veja Aqui comigo Sem prestas Que não Viva Mas Cristo Vive em mim E que minha Paz Seja eterna Não tenha fim Porque Minha fortaleza Já sei Que é só Deus E Ele Me mostra Que está com Os filhos Seus Amém Você está assistindo Caixa de Música Hoje com a gente Gabriel Tavela E você pode acompanhar A gente também via Facebook Estamos transmitindo Também por lá Daqui a pouco Eu quero ler O seu recado Não sai daí Que a gente já volta De volta com Caixa de Música Como é que foi Sua Páscoa? E a Páscoa de vocês Como foi? A minha Eu estava em casa Eu não preciso falar A minha A minha Eu estava em casa Mas não ganhei Nenhum ovo da Páscoa E eu também não Você ganhou, Fábio? A minha Minha avó falou Que era para eu orar Para conseguir Alguma coisa Mas graças a Deus Minha amiga Me deu um bombonzinho Mas a Páscoa Não é só chocolate Se você comeu um chocolate Que bom para você Se você comeu demais chocolate Que mal para você Com moderação E olha Mas a Páscoa é uma festa linda Que quer dizer Que Jesus Cristo nos libertou É bom lembrarmos dessa data E quão especial ela é E o que isso representa Para mim e para você Se não fosse Por esse sacrifício na cruz A redenção Não existiria E se Cristo não tivesse Ressuscitado A gente Não ia estar Na boa assim Mas que bom Que ele cumpriu Aquilo que o pai Mandou ele fazer Ele fez com bom grado E é por isso Que celebramos a Páscoa Então se você Ficou só no chocolate Vá lá Vê outras coisas Vá lá Começa a ler lá em Êxodo Na celebração Da primeira Páscoa Quando os hebreus Saíram do Egito Depois você vai Lá na frente Vai ler os capítulos As li finais Dos evangelhos Você vai ver Como vai ser uma leitura Boa, bonita Quero mandar um abraço Para a Danila Oliveira Que diz que a Páscoa dela Foi ótima Com seus familiares A Ana Beatriz também Diz que a Páscoa Foi ótima Também com a família Está mandando um beijo Mandando um abraço Para o Gabriel E que Deus continue Usando ele Para a obra do Senhor Ela é de Alagoinhas Na Bahia Miquilina Diz assim Glaucio, meu feriado Foi tranquilo Aproveitei para corrigir Algumas provas É professora É isso aí Ela lá de Lubango Na Angola O Zeuciane Te assola Eu acho que é assim Que lindo Que Deus o proteja Ela diz Gosta Está gostando bastante Você pode seguir O Gabriel também Nas redes sociais Arroba Gabriel Tavela Isso No Instagram Facebook É só procurá-lo também Gabriel Tavela Comecei com uma página Agora há pouco Então não tem praticamente Nada na minha página Nem no meu canal do YouTube Mas eu vou colocar Então entra lá Gabriel Tavela Já curte a página dele Já fica sabendo Das novidades E também O telefone para contato 0 operadora 44 9872 1107 9872 1107 Lembrando que o DDD É 44 Eu queria ler aqui Uns recadinhos Dos meus amigos Que estão assistindo Aqui no ao vivo Deixa eu ver Se tem bastante recado O pessoal está gostando Matheus Leal Diz que estão assistindo Lá do NASP Engenheiro Coelho Um abraço Matheus A Ana Lúcia Pacheco Diz assim Parabéns Que Deus abençoe Sempre o ministério Amém A Jeane Lima Manda um beijo Para minha irmã Gisele Lima Um beijo para Gisele Um beijo para você Savana da Rosa Muito tempo sem assistir Eu estava com muita saudade Estou assistindo aqui Do NASP Campus 2 Engenheiro Coelho Um beijo para você Savana Que bom que você voltou A nos assistir A Cleiton Silva Diz que a Páscoa dele Foi ótima Chandler Casper Oi Manda um grande abraço Para o Gabriel Por mim E também um abraço Aqui para o povo Do Rio Grande do Sul Um abração Para o pessoal do Rio Grande Morei 14 anos no Rio Grande É praticamente um gauchinho É praticamente Fui criado lá Né É porque você tem mais sotaque Do Rio Grande do Sul Ainda que você não tem O sotaque pesado Do que de Maringá Verdade É que Maringá não fala verdade É Maringá fala verdade Verdade Cadê o Jader Fala verdade Circular com todo respeito Os Maringais Olha Gabriel O Gabriel está lançando A gente falou O disco dele vai ficar pronto Quando que as pessoas Vão poder ter o seu disco Dia 21 de maio Dia 21 mesmo Dia do lançamento No dia do lançamento Que vai ter programa Vai ser tudo junto Tudo junto E aí vai ter o disco físico Vai ter o disco físico E nas plataformas Nas plataformas digitais Então você que está gostando Das músicas Você fica ligado Nas redes sociais dele Para acompanhar certinho Como fazer Para depois você poder Escutar essas canções Gabriel Vamos cantar a música Eu posso crer E depois eu quero saber De Brasília em diante Que eu sei que algumas coisas Aconteceram Aconteceram Tá bom Vamos lá Vivemos em um mundo De perdição Sem conseguir encontrar A plena salvação Estamos sempre ocupados Desprezando o que é sagrado E sem ver Que só queremos viver Aqui no mundo Ficando imundos Perdendo a luz Que é Jesus E a salvação Está em nossas mãos Mas existe um lugar Que está sendo preparado Para a gente Onde iremos viver Para sempre Não haverá mais dor Nem rancor Lá reinará o amor Pois os sinais estão mostrando Que Jesus está voltando Na promessa Eu posso crer Meu Deus Que o meu lar já está pronto Eu anseio pelo encontro Onde nunca mais Iremos nos separar E para sempre E para sempre Viveremos para amar Pois os sinais estão mostrando Que Jesus está voltando Na promessa Eu posso crer Eu posso crer Meu Deus Que o meu lar já está pronto Eu anseio pelo encontro Onde nunca mais Iremos nos separar E para sempre Viveremos para amar Vou saber o que é sofrer E nunca mais eu vou chorar Pois eu estarei Pois eu estarei Feliz em morar Pois os sinais estão mostrando Que Jesus está voltando Na promessa Eu posso crer Meu Deus Que o meu lar já está pronto Eu anseio pelo encontro Onde nunca mais Iremos nos separar E para sempre Viveremos para amar Não vou saber o que é sofrer E nunca mais eu vou chorar Pois eu estarei Feliz em morar E poder olhar E poder olhar Nos olhos De Jesus O abraçar E dizer Que para sempre Ao seu lado Eu irei viver Amém Música sua? Minha Compôs faz tempo? Faz, deixa eu ver Uns três anos Que eu compus essa música Você começou a compor Quando, Gabriel? A primeira vez Que eu compus uma música Foi em Brasília mesmo Em Brasília Em Brasília Em 2014 Que é onde a gente estava Você foi para Brasília Começou a cantar na escola Sim E começou a gostar Se empolgar e tal E acabou encontrando Outros caminhos da música E foi Deve ter sido legal Foi, foi Porque é legal Muitas vezes Conta para a gente Então Só que não foi tão legal Porque o caminho que eu encontrei Foi o caminho secular Entendeu? Não, mas eu digo assim Que é legal Porque nem sempre você Está nesse caminho E acontece necessariamente Experiências ruins Sim, verdade É uma questão de escolha E prioridade Sim, com certeza E aí? Com certeza E foi Foi onde eu aprendi Bastante coisa Assim, né E O pessoalzinho Do colégio Assim mesmo Às vezes um amigo meu Lá começou a Me chamar às vezes Para cantar em churrasco Assim Socialmente Ah, vem cantar aqui E daí Cantando musiquinha de amor E essas coisas Aí comecei a cantar Sertanejo Comecei a cantar pagode E daí começou E olha que eu nunca ia dizer Que você canta Que você Que assim A gente não escuta Sua voz e pensa Em pagode Sim É verdade E aí você deu um jeito De ser pagodeiro Aí deu um jeito De ser até cantor sertanejo Aí fui Comecei a cantar E comecei a Ter gosto assim Vela coisa E daí eu pensei Eu vou virar cantor Mas não da igreja Eu pensei Vou virar famoso Vou ganhar dinheiro E aí começou a O olhinho brilhou O olhinho brilhou Comecei a pensar essas coisas E daí Quieto na minha Mas indo Meu pai Minha família Assim começou a perceber Eu tava começando A virar Aquela coisa Brincadeirinha Já tava ganhando Uma proporção Ganhando uma proporção E daí foi quando Eu fui assistir Um show Da banda Chimahutes Que é uma banda Do Rio Grande do Sul Lá na Spotier Em Brasília Que é um evento E daí O meu cunhado Até quero mandar um beijão Pro meu cunhado Que eu amo muito ele E ele tava A mãe dele Que monta o evento Assim da Spotier E deram um crachá Pra gente Que a gente podia entrar lá No camarim Pra conhecer o pessoal Entrei lá pra conhecer E daí Cheguei pra Tati Portela Que é a cantora Falei assim Tati Eu gosto muito De uma música de vocês Que é a música Verso Simples Eu canto em Dia da Mulher Essa música E daí Ela Ai que legal E tal Vamos cantar E daí eu falei Vamos E tal Ela subiu no palco Buscou o violão E a gente tava ali No camarim antes do show E daí Até tem o videozinho Eu tinha postado Só que daí Não postei Tirei tudo Depois Mas daí Comecei a cantar com ela E tal E ela gostou bastante Daí na hora do show Eu tava atrás do palco E daí na hora do show Ela cantou a primeira parte Da música E daí na segunda parte Da música Ela me chamou E daí o segurança chegou E me levou assim na escada E eu subi Na hora que eu subi Aquele monte de gente Foi o primeiro contato Que eu tive Um público grande E daí cantei Depois que eu cantei Eu já tava com a cabeça Meio assim Quero virar cantor E eles me deram muito apoio E falaram Gente é a primeira vez Que ele tá aqui no palco E aquilo Nossa mexeu demais Mexeu muito comigo Porque é uma multidão Cantando junto A de se convir Que tem uma sé Mexe com a gente mesmo Mexe Mexe bastante E aí depois daquilo Aí depois daquilo Comecei a cantar assim E comecei a ficar Não conhecido Mas começou a postar Vídeo na internet É, comecei a postar Vídeo na internet Gente que não me seguia Começou a ver Nas redes sociais E começou a virar isso E daí eu me lembro Que era numa sexta-feira À noite Quando eu peguei E me veio aquilo assim Depois do Pôr do Sol Eu falei Eu não posso virar Cantor secular Eu peguei e falei Eu não vou mais virar Cantor secular E daí fizemos o Pôr do Sol Ali na hora que eu fiz essa decisão Um cara me chama no WhatsApp O dono do cover de músicas Que é do Instagram Pegando e falando bem assim Mano, tá ligado aquele vídeo Que você tá cantando Caraca, moleque? Que eu postava vídeo de música secular Daí eu sei Daí ele me manda Pra eu postar no cover de músicas Aí eu pensei Pô, não vou me desincular Vou voltar Ficar Aí aquele pensamento Que era de sair e voltou Virou aquela briga Dentro de um menino de o que? 16? Tava 17 anos 16, 17 anos Foi ontem Isso aí Foi ontem Aí virou essa briga assim Esse conflito E daí Pegaram e postaram um vídeo E da noite pro dia Eu tava com 700, 800 seguidores Eu fui pra 2500 E começou a crescer Os outros Instagrams Começaram a pedir videozinho meu E começaram a crescer A crescer E a gente começou a curtir Comecei a receber bastante recado De gente Isso, foi um bombardeio De tipo assim Nossa, olha o que eu posso me tornar É verdade E é interessante a gente ver isso Porque a gente percebe Que muita gente Ganha muita exposição assim Mas é muita gente sonhando Com a mesma coisa E não dá certo pra todo mundo É um mundo um pouco De muita ilusão, né? Sim Tipo, às vezes Você faz uma certa fama Daqui a pouco não tá mais E quando é que foi Que você falou assim Não, não Isso não Ainda que venha um atrás de mim Não quer Foi quando Foi quando Assim, eu tava recebendo Um apoio muito grande Assim, do pessoal Em relação a tipo Ah, vai pro The Voice Eu sei que The Voice É bastante contato Mas, tipo, essas coisas assim, né? Aí Aquilo começou a entrar na minha mente Até Meu pai disse Um episódio assim Que ele gelou Foi quando a gente tava Pegando um voo Do Rio Grande do Sul Pra Brasília E um empresário Que anda com Marcos Bellucci Lucas Lucco Pabllo Estrela Ele tava sentado do lado Do meio do meu irmão E começou a puxar papo Com a gente, assim Do nada E comecei a conversar com ele Que eu cantava Ele falou Ah, me adiciona lá No Facebook Até ofereceu de levar a gente Pra casa Pra ir conversando E falou Ah, mano Se você quiser alguma coisa Você pode me procurar e tal E aquilo ficou mexendo muito comigo Só que ao mesmo tempo Eu não queria procurar ele Porque eu não queria Me afundar de cabeça Na música secular E daí foi Nessa época Eu peguei E eu falei Eu vou largar estudo Vou largar E vou virar cantor E daí foi quando Eu lembro Era no meu aniversário Dia 15 de julho E eu tava reprovado de ano já Porque eu não ia pra escola E eu peguei E falei Pensei assim comigo Olha o que que tá acontecendo Tudo comigo, sabe? E assim Eu vi o pessoal ali Do meu aniversário E depois que eu cantei A música Obrigado Do Leonardo Gonçalves No meu aniversário Peguei, eu parei E eu falei Não Não é isso daí Deus me deu esse dom E eu tô Olha só o que eu tô fazendo Eu tô usando O meu dom Que Deus me deu E eu tô usando pra mim Isso não Não pode acontecer De jeito nenhum E foi quando eu peguei E decidi Ali naquele dia Eu decidi Eu nunca mais vou cantar Música secular Não vou Às vezes canto assim Socialmente Por exemplo Em casa Assim às vezes Mas não Não quero E tirei aquilo Da minha cabeça Até fiz uma postagem No meu Instagram No Face Exclui todos os vídeos De música secular Que eu tinha E deixei só aquela postagem Você sabe que às vezes Eu imagino Gabriel Que a gente faz isso Não é nem só pra mostrar Nossa lá Como eu estava na ruína Mas é porque isso mexe com a gente Aí a gente escolhe Não é nem questão de Mas é certo Deixar o videozinho lá Cantando Às vezes uma música de mulher Ali que é bonita Não, às vezes não é errado Mas é uma questão de você ver Poxa, isso mexe tanto comigo Isso pode me tentar depois Era errado pra mim Porque pra mim Tava mexendo, entendeu? Agora quando não mexe É uma coisa normal Agora aquilo tava mexendo muito comigo Então É até a primeira postagem Do meu Instagram É lá Eu escrevi um textão Dizendo Gente, desculpa Pra quem acreditava No meu potencial De que um dia eu ia ser famoso Cantar e ganhar fãs Mas a minha vida Hoje vai ser Da partir daqui Vai ser pra um ministério Eu quero tomar da minha vida Tomar da minha voz Um ministério Então pra você Então pra você Eu digo assim Uma frase que tem Eu sempre falo lá Aqui no caixa de música Que tem na música Do Stênio Marcios Se não tem quem ouça Canta assim mesmo É verdade Porque é essa graça da vida Então independente Eu sei que agora Você tá nessa nova fase Que não estoura fácil É verdade Essa música eu fiz Nos meus momentos de conflito Nessa época Que eu tava com A cabeça assim E ela é a música Que eu mais gosto Assim pra mim Sabe Que eu tenho um carinho Muito especial pra ela Legal Fugir de Deus E se esconder Não leva a Natal Pra que pensar Que não há mais o que fazer Que Deus não tem mais uma chance Pra você A salvação está ao alcance De quem crer Que ele te salva Se você se arrepender Completamente com a fé Em seu poder Porque ele sabe Todos os seus planos Sonhos Suas metas Entende a sua vida Como se estire a cinela E ele sofre Vendo o seu chorar Sem querer confiar Que ele mudará A sua forma de pensar Que ele mudará O seu agir E o seu falar Que ele mudará E a vida eterna Lhe trará Se nele confiar Fugir de Deus Fugir de Deus E se esconder Não leva a Natal Pra que pensar Pra que pensar Que não há mais o que fazer Que Deus Que Deus Não tem mais uma chance Pra você A salvação está ao alcance De quem crer Que ele te salva Se você se arrepender Completamente com a fé Completamente com a fé A sua forma de pensar A sua forma de pensar Que ele mudará O seu agir O seu agir O seu agir Que ele mudará E a vida eterna E a vida eterna Lhe trará Amém Que lindo, olha Deus é o Deus do querer E do efetuar Nunca se esqueça disso A gente vai para o intervalo Super rápido Daqui a pouco estamos de volta Não sai daí De volta com o Caixa de Música Hoje a gente está aqui Com o Gabriel Tavela E agora Nesta última parte Acompanhado pelo maestro Jader Santos Que privilégio Sim, chegou o intruso Seja bem-vindo Muito obrigado Vocês se conhecem Desde quando, Jader? Acho que tem um ano Tem um ano e pouquinho Um ano e pouquinho Um ano e pouquinho Voz linda que tem o Gabriel, né? Então eu fiquei Quando eu conheci o Gabriel Foi de maneira indireta Algumas coisas que ele postou Que eu vi Eles davam junto com meus sobrinhos No IAP Uma época E aí Um falava do outro Outro falava de um Um ouvia uma coisinha Daí quando eu realmente Ouvir cantando pela primeira vez Eu falei assim Esse menino tem muito talento Só que eu não sabia Que a gente ia se conhecer tão rápido É verdade Gabriel E a gente se conheceu bem rápido E ele começou a cantar Umas coisinhas minhas E aí depois ele partiu Para fazer uma gravação Pediu umas dicas aí Aí eu falei Vamos pra frente Essas músicas que você vai cantar agora Estão também no seu disco? Sim Legal Então tem duas músicas Eu já dei santos também E as músicas que ele já cantou Que também vão estar nesse disco Você pode seguir o Gabriel Nas redes sociais Arroba Gabriel Tavela Tem uma tendência a falar Tavela Facebook Gabriel Tavela E telefone para contato 44 Que é o DDD lá de Maringá 9872-1107 Não tem um 9 mais não? Talvez tenha Eu também não descobri esse daí Tem 98721-1107 Ih, tá faltando um número aqui no meu Mas o que tá passando na TV tá certo 99872-1107 99872-1107 Ah, entendi Tá faltando 9 Ó, é... Um abraço aqui Para o pessoal que tá assistindo a gente Via Facebook também Lucas Matos fala Boa tarde, música tá perfeita Manda um abraço também Aqui para São Cristóvão no Sergipe Clube Aves da Natureza Um abraço pra vocês A Lê fala Glaucia, manda um abraço pro pessoal da PIB De Brumado, Bahia Igreja Primeira Igreja Batista De Brumado, Bahia Um abraço grande pra vocês Que bom que vocês estão ligados Mila Gualberto Diz Garoto canta, viu? Timbre lindo Amém Ela é de Salvador Diz que Salvador tá ligado No caixa de música Carolina Santos fala Boa tarde, minha flor Boa tarde Manda um beijo enorme pra galera Do bonde da ULB Não sei o que que é Mas bonde da ULB Um beijo pra vocês Estou amando o caixa Ela diz João Bofim Diz Gabriel Que Deus continue abençoando seu ministério Caixa de música Manda um beijo pros irmãos De Jaqueira Em Pernambuco Um beijo pra Jaqueira E tanta gente aqui Mandando beijo e abraço pra gente Bom demais Antes da gente voltar aqui pra música Quero só falar aqui rapidinho pra você Desse guia de estudos novinho Que saiu Que tá preparado pra chegar na sua casa De graça, de presente pra você Que se chama Acordes É um estudo da Bíblia Todo feito em cima dos cânticos Que você encontra na Bíblia Glaucia, a Bíblia tem cânticos? Está cheio deles A gente só não sabe exatamente Como era a melodia, né Jader? Mas um dia iremos saber Um dia iremos saber E eu acho que vai rolar assim uma Davi, mostra a sua versão Olha aqui a que a gente fez aqui É bonita também Salmo 23 vai ter Vai ter inúmeras Milhões de versões Ele vai ficar encantado certamente Ao longo dos séculos Você pode ter esse estudo É só ligar pra gente em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21 21 27 31 21 Operadora 12 21 27 31 E pode escrever também Revista Acordes Escreva pra gente Novo Tempo Carte de Apostal 7 Jacarei São Paulo CEP 1 2 3 2 7 970 Jacarei São Paulo Estou falando rápido Mas o endereço está aí Na sua tela Pra você Pegar e mandar a cartinha Pedindo a sua Vamos cantar? Vamos Posso falar uma coisinha antes? Por favor É rapidinho Queria falar sobre as novas gerações Quando encontrei o Gabriel Eu gosto muito das novas gerações E eu acho que Essa vitalidade Essa vontade de fazer as coisas E esse desconhecido também Porque eles estão partindo Numa jornada que não viram nada ainda A gente já viu muita coisa e tudo Esses dias até o Fernandinho Canta com a gente no Arautos Falar uma coisa interessante Ele tinha 11 anos E eu encontrei com ele Numa igreja por aí E alguém Colocou ele pra cantar pra mim E ele cantou lá E eu nem lembrava Mas quer dizer Hoje é um menino que canta comigo No Arautos do Rei Que um moleque Eu vi com 8, 11 anos Que estava lá na igreja Fazendo suas coisas Cantando E sem saber da experiência do Gabriel Que ele falou E eu estava lá ouvindo Eu acho que algumas coisas Que acontecem Elas são Fortes pra te levar Pra uma vida De repente Secular Ou pra uma vida de ministério Como ele falou Então às vezes um encontro Às vezes um bate-papo Às vezes uma força Às vezes uma música Que você dá pra alguém cantar Pode reverter muita coisa É verdade E eu fiquei contente Quando as coisas do Gabriel Foram dando certo E o CD dele também Foi dando certo E agora que eu sei Que ele poderia estar Indo pra outra direção Eu fico mais feliz ainda É verdade Porque Deus se agrada disso demais Uma voz tão linda Filho de pastor Uma vida ministerial E agora está começando Firme no ministério É tudo de bom Isso é lindo demais Portanto Valorize os pequenos Jovens músicos Da sua igreja Deixa eles fazerem Um instrumento ali Bonito na igreja Vai fazer Ah Glaucio Mas não é legal Cantar, tocar uma guitarra Talvez não seja legal Uma guitarra rasgada Na hora do sermão E tal Tudo tem o seu modo E o seu tempo Pra ser adequado Mas deixa eles fazerem Ali uma bandinha bonita Violão Percursão Vai ficar bonito Vai ser pra Deus Vamos lá Vamos cantar a música Agora Crescendo em Graça Versão Versão Gabriel Eu entrego a Jesus Meus caprichos pessoais As vontades estão carnais E sigo em frente Eu entrego a Jesus A impureza do meu ser Quero mais do seu amor Quero viver em paz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Eu entrego a Jesus Meus caprichos pessoais As vontades estão carnais E sigo em frente Eu entrego a Jesus Preconceitos que formei Quero um novo coração Quero viver feliz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em poder Vou crescendo em graça E amanhã E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Da face do meu Senhor Explodindo de vontade De estar com meu Senhor De estar com meu Jesus Pois já é tarde Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Da face do meu Senhor Que lindo Eu amo essa música demais É linda, né? Essa música é linda demais E quando E provavelmente Quando a gente cantava essa música Você estava nascendo, Gabriel É verdade Beijada aí As duas que eu vou cantar hoje, né? As duas De um outro tempo, Glócio De um outro tempo Mas são clássicos aí, né? Clássicos não saem de moda Mas você fica interessante Que quando também Gente dessa geração Canta aquelas músicas É interessante Porque eles contribuem Com um outro jeito De cantar também É verdade É muito bom A gente se renovar A gente aprender Gente jovem Aprendendo com gente mais madura Gente madura Aprendendo com jovem também Por que não? Afinal Grandes personagens da Bíblia Eram muito jovens Muitos jovens Os pioneiros aí Do cristianismo Do protestantismo Do adventismo Eram muito jovens Da sua idade, Gabriel Muitos heróis da fé Muitos heróis da fé Realmente novinhos Bom tê-lo aqui Bom saber que logo O seu disco vai chegar Quero passar mais uma vez Os contatos do Gabriel Instagram Gabriel Tavela Os contatos dele Todos estão lá também Nas redes sociais Facebook Gabriel Tavela também Procura E o telefone Tá aí na sua tela DDD4499872117 É isso aí Acho que eu fiz certo Tá aí na sua tela Gabriel, grande prazer Espero que tê-lo aqui novamente Com certeza Porque eu vou passar muito rápido Passou voando hoje E a gente encerra com outra música Que vai estar no seu disco Que é uma produção aí do JR Um beijo mais uma vez pro JR Se chama Solteu Solteu Música do Jade Eu muitas vezes vivi E até mesmo exigí De Ti, meu Senhor Que Tu me desses a paz Me cercasse de amigos E de amor Quase não acreditei Quando veio a mais forte provação Mas quando em aflição Eu senti sobre mim A Tua mão Pai, Teu amor me abraçou Tua voz me chamou E eu não pude deixar de Te ouvir Pai, quero agora pedir Vem de prece invadir O meu coração Sou Teu Música do Jade Eu muitas vezes vivi Como alguém que não tem Um Deus pra servir Quis depender só de mim E de escolhas que fiz Tentei seguir Só que o caminho sem Deus É uma estrada que leva a perdição Vim que seria o meu fim Decidi suplicar o Teu perdão Pai, Teu amor me abraçou Tua voz me chamou E eu não pude deixar de Te ouvir Pai, quero agora pedir Vem de prece invadir Vem de prece invadir O meu coração Sou Teu Pai, Teu amor me abraçou Tua voz me chamou E eu não pude deixar de Te ouvir E eu não pude deixar de Teu